Eu vou cantar uma toada que Deus deu inspiração Falando sobre um homem, um grande herói do gibão Partiu e deixou saudade, tristeza e recordação Miguel de Totonho foi exemplo pra toda gente A sua esposa nova se lembra diariamente A falta do seu esposo, só seu coração quem sente Se é nisso a filha chora, Selma sem se conformar Mas Deus nos botou na terra apenas para habitar Sabendo que chega o dia que ele vem nos buscar Anselmo seu filho lembra tudo como aconteceu Seu coração sentiu dor e ele se entristeceu Quando soube da notícia, Miguel de Totonho morreu E o do outro filho seu também passou aflição Mas disse para Anselmo, confia em Deus de Abraão Que o nosso pai sempre tá dentro do meu coração Seu irmão Zé de Totonho disse assim dessa maneira A vida tem dessas coisas, você queira ou que não queira Mas recordo de Miguel pela minha vida inteira Seus netos Natanael, Samuel também falou Rael disse pra Henrique, nós perdemos nosso avô E ali junto a Mocó, num sofrer de fazer dó Se emocionou e chorou Quando morreu seu avô Natanael disse assim Lulinha faz a toada Que é pra o meu sofrer ter fim E eu matar a saudade Que eu tenho dentro de mim Feito e negão disse a mim Gilvão falou sem demora Seu Augusto também lembra O seu tempo de outrora Vadinho e Tonho de Sabino Também conta sua história Roberto do Bolachão Falou com muitas saudades Disse da terra se foi Mais um homem de verdade E só fiquei com lembrança E falta do meu compadre Liberato quando soube Quase que caiu pra trás Mas Deus lhe deu um bom lugar E que ele descansa em paz E Miguel se acabou Pra terra não volta mais E Miguel se acabou Pra terra não volta mais Pra terra não volta mais